O que procura e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci Toda noite lhe procuro pelas ruas Dos lugares onde eu ia me encontrar Mundo na cidade, nas casas noturnas Solidão me leva pra qualquer lugar Onde está você? O que procura e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci Se você disser que já me esqueceu É mentira, você não me esqueceu, não Uma paixão violenta quando morre Ela brota outra vez no coração O que procura e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci O que procura e não vejo W.A. Play Produções Onde está você? Obrigado.